Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino, Michel Temer, participou agora há pouco de um encontro com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e secretários de Segurança Pública dos Estados. A reunião, que continua, discute o Plano Nacional de Segurança Pública. Michel Temer disse, nas suas palavras, no início da reunião, que é necessária uma atuação conjunta da União, Estados e municípios para combater as várias formas de violência. Eu acho que a violência, especialmente aquela que tem se dado ao longo do tempo, porque deu ciúma no Rio de Janeiro, mas o fato é que é uma violência permanente em relação à mulher, em todos os estados brasileiros. De fora parte ainda, outras espécies de violência que têm se verificado ao longo do tempo, como violência racial, violência homossexuais, enfim. A violência é sempre uma algo que deve ser banida. E para ser banida, num sistema federativo, importará, certa e seguramente, numa atuação conjunta da União Federal com os estados brasileiros. E até depois, Alexandre, depois da Constituição de 1988, até mesmo no caso dos municípios que têm a chamada Guarda Municipal, cuja função, na verdade, é guardar os próprios municipais, mas é evidente que guardando-as estará exercitando também uma presença ostensiva da segurança pública. Então, esta conjugação de esforços entre federação, entre a União, estados e municípios é fundamental para um tema que, dentre tantos, é claro que há outros que preocupam muito agudamente os brasileiros, não preciso dizer dos 11 ou 12 milhões de desempregados que hoje existem no país e que exigem medidas no âmbito econômico do maior vigor, da maior força, para que nós passamos a sair dessa crise. Mas a questão da segurança, eu diria que é uma coisa quase permanente. Nós vamos agora conversar com o João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente ao vivo. João. Oi, Jaime. Olha, depois dessa reunião, dessa agenda lá no Ministério da Justiça e Cidadania, o presidente da República Interina, Michel Temer, veio aqui para o Palácio do Planalto. Ele se reúne agora com Luiz Cláudio Costa, presidente da Rede Record de Rádio e Televisão e presidente também da Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Daqui a pouco, a partir de 11h15, Michel Temer recebe Augusto Nardes, ministro do Tribunal de Contas da União. Na sequência, a reunião é com o senador pernambucano, Fernando Bezerra Coelho, do PSB. E a partir de 12h15, Michel Temer recebe José Aníbal, senador do PSDB de São Paulo. E olha, Jaime, numa reunião extraordinária realizada no dia de ontem, o Conselho de Administração da Petrobras confirmou o nome de Pedro Parente para a presidência da empresa. Engenheiro e ex-ministro do governo, Fernando Henrique Cardoso, Parente assume o cargo a partir de hoje e também foi nomeado para o Conselho de Administração da Petrobras. Quem também foi nomeado no dia de hoje é o ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Paulo Rogério Caffarelli, para o cargo de presidente do Banco do Brasil. O nome de Caffarelli já havia sido anunciado na semana passada, a gente lembra aí, mas a nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. E olha, Jaime, uma última informação aí. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou agora há pouco, pela manhã, que a bandeira tarifária em vigor para o mês de junho na conta de luz, vai ser verde, ou seja, sem nenhum custo adicional para os consumidores. A decisão da diretoria da ANEEL aconteceu numa reunião extraordinária no dia de hoje, pela manhã, e entre os fatores aí que foram anunciados e que contribuíram para a manutenção dessa bandeira verde, está aí o nível de chuvas que recompôs o nível dos reservatórios das hidrelétricas e também o aumento da energia disponível com uma redução na demanda e ainda a adição de novas usinas ao sistema elétrico brasileiro. O sistema de bandeiras tarifárias, a gente lembra, é simples, tem um funcionamento muito simples. As cores verde, amarela e vermelha indicam o custo da geração de eletricidade de acordo com as condições aí para que seja gerada essa eletricidade e dão mais informações para que o consumidor possa usar a eletricidade de uma maneira mais eficiente e consciente, principalmente, né, Jaime? João Pedro Neto, ao vivo do Palácio do Planalto, obrigado, João, por essa ótima notícia aí, Conta de Luz continua mais em conta. E pelas redes sociais, o presidente interino Michel Temer afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida é uma das prioridades do novo governo. Também pelo Twitter, Michel Temer reafirmou a entrega de 432 moradias nesta terça-feira no Mato Grosso do Sul. E hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Esse ano, o tema é a padronização das embalagens de cigarros como estratégia para a redução do número de fumantes. Três projetos de lei tramitam no Congresso Nacional para garantir essa padronização. A ideia é que as embalagens sejam iguais, seguindo um padrão definido pelo governo, que deve determinar a forma, o tamanho, o modo de abertura e a cor, mantendo-se apenas o nome da marca. Na Austrália, o primeiro país a adotar essa medida, houve uma redução de 25% no número de fumantes desde 2012. Especialistas do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, debatem o tema hoje. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações.